Tem lugar, nesta sexta-feira, 13 de março, no Centro Cultural Franco-Moçambicano, na cidade de Maputo, um momento cultural de declamação de poesia e teatro com a exibição de duas peças, pelas 20 horas e 30 minutos. O declamador e ativista social moçambicano, Leko Kululeko, vai brindar os participantes com as peças Kuchinga e Mulher da Noite. O objetivo é celebrar o Mês Internacional da Mulher e, ao mesmo tempo, refletir em torno dos mistérios e tradições moçambicanas. A sessão vai contar com músicos e bailarinos da Associação Cultural Waretwa, que desde o ano passado dão vida aos versos de Leko Kululeko. Além disso, o poeta e declamador terá ainda como convidados especiais a atriz Iva Mogalela e Paulina Cisiana. Como se sabe, escritora muito interessada em incluir questões relacionadas com a condição da mulher nos seus livros. Música Música